Música Superior Tribunal de Justiça discute em repetitivo se vedação ao reexame necessário se aplica a sentença anterior à nova lei de improbidade. A primeira sessão do STJ afetou três recursos especiais de relatoria do ministro Teodoro Silva Santos para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. A questão a ser julgada, cadastrada como tema 1.284, é definir se a vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo, sem resolução do mérito, prevista pelo artigo 17, combinado com o artigo 17c da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei 14.230 de 2021, é aplicável aos processos em curso. Em um dos recursos afetados, o Ministério Público de Minas Gerais questiona acórdão do Tribunal de Justiça que não conheceu do reexame necessário de uma sentença prolatada sete meses antes de entrar em vigor a Lei 14.230 de 2021. O fundamento foi com base no artigo 14 do Código de Processo Civil. Segundo o dispositivo, as mudanças na legislação processual devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso. De acordo com o ministro Teodoro Silva Santos, a necessidade de debater a questão persiste no que diz respeito à aplicabilidade da vedação ao duplo grau de jurisdição, obrigatório aos processos com sentença anterior à Lei 14.230 de 2021. O colegiado determinou a suspensão dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância ou em tramitação no STJ, até o julgamento do tema repetitivo.